Música Opa, Cristiano Alves da CA Cursos, eu estou aqui no nosso intervalo de treinamento, o pessoal parou para o almoço e eu vim aqui gravar essa sacada rapidinho para você, como retirar a senha Google, a conta Google nos novos modelos Samsung, os modelos 2016, o procedimento é muito simples, é muito rápido, eu consegui e você também consegue a conta Google é aquela que quando você inicializa, você liga seu aparelho e ela não deixa você fazer nada, você esqueceu, você não consegue usar seu aparelho se você esqueceu essa conta, esse vídeo é para você, o procedimento é super fácil, é rapidinho, 5 minutinhos você faz, então vamos para o vídeo Como retirar a conta Google desses modelos novos, os aparelhos Samsung 2016 principalmente Eu vou usar como referência o SMG531 Então vamos começar fazendo o procedimento de hard reset, embora esse procedimento não vá retirar a senha, ele é necessário para iniciar o procedimento Então vamos lá, o hard reset, volume acima, o botão home e o power Simultaneamente, pressionar por alguns segundos, depois eu posso soltar Vamos na opção If Data Factor Seleciona com o botão de ligar Seleciona com o botão de ligar Seleciona com o botão de ligar Navego novamente, vou até o e-caste, seleciona com o botão de ligar E aí Então vamos lá, o botão de ligar É só o botão de ligar Seleciona com o botão de ligar Aqui pra lá, o botão de ligar Essa tela inicial, vamos selecionar o idioma, português, brasil, você pode selecionar, no caso meu já está selecionado, vamos iniciar, pode pular, vamos deixar sem o chip mesmo, vou fazer sem chip, sem cartão de memória, é preciso logar em uma rede wifi que esteja funcionando, uma rede wifi válida. Pedindo a conta e como eu havia dito, o hard reset não tira essa conta, é só para iniciar mesmo. Então nesse momento vamos conectar, nesse único momento que a gente precisa conectar no PC e o programa CyberSync detectar ativo. Programa CyberSync para liberar a opção, somente para isso, para liberar a opção do navegador. Então vamos lá, selecione o Chrome, aceita e continua, não precisa configurar. Nesse momento ele diz para você acessar o app, os apps da Samsung, nesse caso a gente não vai clicar em OK, vamos clicar na barra do navegador e vamos digitar o seguinte endereço, . . . . A, T, T, P, S, dois pontos, barra, barra, G, O, O, ponto, G, L, barra, H, T, maiúsculo, M, F, C, maiúsculo, V. Na verdade é só um atalho para um link de um site que nós disponibilizamos para você no nosso servidor esse arquivo. Então, se você colocou o endereço na barra, manda, clique em ir. Ele termina com essa página em branco, docs.google.com. E talvez pode surgir uma dúvida, se o arquivo baixou ou não baixou, você fica na dúvida. Você volta, manda fazer o download novamente. A velocidade depende da conexão da sua rede Wi-Fi. Olha aí. Então, deseja substituir o arquivo? Na verdade é só para mostrar que o arquivo foi baixado, porque dá a impressão que ele não foi baixado. Então não tem necessidade de substituir, não. É só para mostrar que o arquivo foi baixado. Você pode fazer apenas uma vez. Vamos voltar uma vez. Vamos voltar mais uma vez. E, nesse caso, vamos voltar para aquela primeira tela para entrar nos apps da Samsung.com. Vamos dar OK. E pesquisar alguns arquivos, alguns programas que nós realmente queremos, né? No caso, o programa que nós queremos, chamamos o ESFileExplorer. O ESFileExplorer.com, está aí o arquivo. Vamos clicar nele. Agora, vai ser pedido para você logar com a sua conta da Samsung. A sua conta Samsung ou Samsung Account. Não é a sua conta Google. Se você não tiver a sua conta Samsung, você cria uma conta Samsung. No caso, eu já tenho e vou logar com a minha conta. Sessão iniciada. Nós vamos instalar o ESFileExplorer. Aceita e baixa. Uma vez instalado, mande abrir. É só seguir o desenho. Pressione prolongadamente. Zoom. Deslizar. Download. Vamos abrir o programa que nós baixamos. Quick Shortcut. A instalação vai estar bloqueada. Nós vamos em Configurações. Fontes desconhecidas. Nós vamos permitir. Permitir. Instalar. Nós vamos abrir. As atividades. Para encontrar mais espaço. Nós vamos colocar aqui. As atividades que estão em execução. Neste momento, a gente vai colocar aqui. Google. E vamos buscar gerenciador de conta Google. Em gerenciador de conta Google, nós vamos buscar a opção Digite o e-mail e senha. Digite o e-mail e senha. Nós vamos tentar. Vamos clicar nessa opção com os três pontinhos e vamos fazer login no navegador. Vamos concordar. Você vai logar com o seu e-mail. Agora sim, o seu e-mail da conta Google. Espere fazer login. Ele volta para o gerenciador de conta Google, para essa tela que nós abrimos recentemente. Neste momento, vamos reiniciar o aparelho. Neste momento, vamos fazer login no navegador de conta Google, para essa tela que nós abrimos recentemente. Que nós já vimos logar anteriormente. A sua rede Wi-Fi. A sua rede Wi-Fi. Vamos aguardar. Precisa mais cabo. A conta foi adicionada. Vocês lembram que anteriormente a gente tinha a opção, né? Não tinha essa opção. A conta foi adicionada. Vamos restaurar. Ou configurar como novo dispositivo. Você pode restaurar também de um dispositivo anterior seu. Próximo. Não. Se você quiser definir sua tela de bloqueio, define. Eu vou ignorar. Eu vou no próximo. O novo, concluído, com êxito, configurado como novo aparelho. Aparelho liberado. Tá? E esse patch de segurança é do dia 1º do 6 de 2016, tá? Esse procedimento serve para vários outros modelos que estão na descrição do vídeo aí. E aí? Não foi fácil o procedimento? Super rápido, tranquilo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aguardem o nosso próximo vídeo. Deixem o seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante para nós. Compartilhem nas redes sociais. É muito importante essa troca entre nós. Aguardem o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aquele abraço. Fiquem com Deus.